Aí rapaziada, isso aqui é a caixinha no retrovisor GVS Sport Premium, linha Premium Aqui ó, pra quem quer saber o modelinho certinho Retrovisor F800 Roscarron da Fixo GVS, original, lente convexa Esse aqui é linha Premium, eu tenho outro aqui Que é esse aqui que tem a lente convexa, que ele é igual ao original Vou mostrar pra vocês aqui o outro, que é a caixinha do outro Que não é lente convexa Aí rapaziada, esse aqui é o normal Que é outro retrovisor que eu tenho Aqui só tem outros retrovisores Esse aqui é o original da Pop, que tá aqui dentro Ó, esse aqui Tá aqui CBX250, mas é Honda É toda a mesma rosca ali Esse aqui é a lente normal Aí vocês tem que comprar pra lente convexa Que a qualidade é igual ao original O ângulo de visão é bem mais amplo Aí vocês sempre buscam pelo que tem a lente convexa Não que tem a lente convencional Esse aqui é bem mais barato Esse aqui vai sair em faixa de R$70,00 Esse aqui R$120,00 Mas esse aqui tem a qualidade bem superior a esse aqui Mesmo sendo da mesma marca Mas a qualidade da lente é bem superior a esse aqui Então sempre vão buscar Comprar esse aqui vai pagar um pouco a mais Mas não vai se arrepender rapaziada Já é... Olha, já comprei uns 5 Todas as motos que eu tive Eu usei esses retrovisores e vale a pena Fechou rapaziada Agora fica o motovlog aí Valeu Salve rapaziada Tá gravando Tá Iniciando mais um vídeo pra vocês Hoje No vídeo de hoje Mostrar o retro aí Que eu lancei De novo Só que esse aqui é modelo É outro modelo Não tenho esse Vou mostrar pra vocês Como é que fica na moto aqui Vou encostar aqui Retrovisor de BMW Vou encostar aqui e mostrar Cara, hein Gato Tá ligado? Ó Esse aqui Dá pra ver bem certinho Outro que eu tenho que é fixo Não dá pra... A lente não é igual essa Convexa Que é a lente boa Que dá pra enxergar bastante Vou mostrar pra vocês Como é que fica de fora Aí, ó De fora Bonito pra caramba Ficou, hein Aí, ó Ficou um pouquinho pra fora Do guidão só Mas eu gostei pra caramba Ficou bem louco Agora vamos dar uma testada nele Vou botar um... Uma velocidadezinha Só pra ver se... Se vive, né Tem que ver se ele aguenta pressão, né Não, 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 não E se ele não vibra muito em alta velocidade Vou até lá na frente Fazer um teste e já volto Gonzaga, deu fogar com uma loura cabulosa Essa música é na cabeça Como que tá frio pra pega Meu caramba Ué, louco Vamos, filho Será que vai dar pra nós testar? É assim que vai dar Ele dá uma vibradinha É mais normal, né? Retrovisor no original Retrovisor no original Não, não podemos Esperar Mesma coisa, mas a qualidade dele é bem boa Bem superior ao outro que eu tinha Que era Mini, modelo Mini Igual esse aqui, só que era um modelo Mini E a lente não era Não era convexa Só que essa lente que pega o ângulo maior Pra enxergar assim Isso aqui é maravilhoso Original Gê, não Gê, não puxa polícia já vou virar as mortes aqui e vim embora só para testar o retrô e mostrar para vocês a qualidade do bagulho mas assim rapaziada ó o ângulo dele pé de visão pega bem bom mesmo aí ó show de bola pega tudo eu tava enjoado já era aquele que gira 360 queria botar esse aqui esse que foi o único que eu nunca coloquei sempre comprei o giro o que gira tudo a primeira vez que eu boto gostei achei que eu não ia gostar mas eu curti bastante assim velocidade assim botar um 160 e não tem muito que esperar o retrovisor no original né da moto e ele vai vibrar não tem vai vibrar é inevitável o importante ele dá para enxergar bonitinho e fica bonito na motoca também né agora eu tirei o ledzinho para caso o cara pare em alguma blitz ali algum bagulho em algum lugar não dá muito na cara que o cara tá gravando né fica melhor assim o cara sempre tem que olhar visitar a pessoa os números está contabilizando né e e esse vídeo tô gravando agora creio eu que eu vou postar agora agora é quarta 512 chegar em casa vou só dar uma editadinha ali rapidinho e socar a bucha eu vou mandar para vocês aaaah 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 porra caminhãozinho aí tu me quebra assim eu não vou passar pelas direita porque tinha polícia lá na frente se eles me pegam eu tô ferrado aí ó o retrovisor pega bem isso aqui é bom pra caramba curti essa marca aqui é melhor que tem gbs rapaziada vou deixar depois pra vocês ali eu gravei a caixinha do retrovisor tudo pra vocês terem ideia ali como é que é a diferença da linha premium e da linha normal que a lente é diferente puta tá frio hein agora eu vou passar ela começa a andar não dá mais vontade de parar não mas eu vou ter que parar rapaziada vou deixando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva no canal que não for inscrito ative as notificações e é isso aí tamo junto valeu é nóis e fui oi 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 Tchau.